Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a fase é ruim São tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que ouvir de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os outros podem ser até melhores do que eu Cujos pequenos são Porém, amigo seu é coisa séria Porque é omissão do coração Viu? O tempo vai passar Os anos vão confirmar As três palavras que eu preferi Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui